Na manhã deste último sábado, dia 14 de setembro, foi realizado o sorteio de 50 vales compras no valor de R$ 200,00, promoção feita pela CDL em seu segundo liquida, que trouxe para os clientes oportunidades de comprarem com preço baixo e também para os comerciantes estarem vendendo mais. A nossa equipe de reportagem conversou com representantes que falaram sobre essa importância da realização do segundo liquida CDL e também sobre a fomentação no comércio local. Essa campanha foi um sucesso, a segunda edição da CDL de Joara, da campanha liquida CDL. Esse ano a gente teve a graça de estar fazendo esse sorteio, o ano que vem a gente vai estar aprimorando e querendo trazer mais comércio junto à CDL e cada vez aumentar mais essa campanha. Ficamos muito felizes com o resultado, a CDL vai fazer um estudo agora de verificar, fazer as contabilidades de como foi a campanha do ano passado até que parar esse ano. A gente acredita que tenha sido um sucesso enorme em vendas, só para a evolução que a gente teve de comércios adquiridos da campanha CDL. Essa campanha aqui tem como importância de atrair os clientes e também uma parceria maior com o comércio. Sim, essa campanha desenvolvida pela CDL é para fomentar o comércio local, para valorizar o comércio local. Os parceiros CDL, como a gente vem aqui também agradecer os parceiros Cicob, Cicred, Espaço Gold, Gráfico Alvorada, todos esses parceiros que vêm ajudando a fazer com que esse movimento aconteça e vêm ajudando também o comércio, fomentar o comércio. E essa idealização de trazer 50 vale-compras aos clientes? Sim, com certeza. Essa ideia veio para inovar, para fomentar mais o comércio e esses 50 vale-compras vai ser gastos no comércio local. O ano que vem, quem sabe, a gente consiga dobrar essa meta de 50 para 100 e para fomentar cada vez mais o comércio local. E a CDL sempre buscando novidades? Como que estão os projetos? O projeto da CDL, agora dia 16, vem um curso do SENAC, que é o assistente administrativo. Cada vez mais agora a CDL vem trabalhando para fortalecer o comércio, vem trazendo junto com o SEBRAE para o impedidorismo, para o comerciante. E agora junto ao SENAC, vem trazendo o SENAC para a Joara, para fortalecer mais a mão de obra, qualificar a mão de obra do comércio, valorizar mais a mão de obra do comércio. A campanha é importantíssima, no momento que a gente tem, que sabe que é um desaquecimento da economia local, essa campanha traz um fôlego novo. E assim, a gente já é parceiro desde a primeira, nesse segundo ano também, e a gente entende que esse tipo de campanha, ela fortalece o comércio local, ela atrai, tira o consumidor de casa, faz ele participar também do comércio, e no sorteio também, ele fortalece isso daí. E a cooperativa, como parte do comércio de Joara, ela tem que participar e ela, no fim de tudo, se beneficia também desse movimento importante que a CDL faz acontecer. Como você destacou, faz parte de um movimento, isso não só para alavancar também o comércio, aumentar o comércio, mas também dar oportunidade ao cliente. Justamente. O cliente, às vezes, ele está procurando alguma oportunidade, ele está pensando em fazer alguma compra, algum consumo, e esse tipo de campanha traz essa, tira essa vontade do papel e vai para a prática. Então, isso aí é importantíssimo, e sempre que o associado da CDL vê isso daí, participe, porque assim, a campanha se fortalece com mais associados. E como você avalia essa campanha com o encerramento de sorteios como esse que foi realizado? Importantíssimo, porque assim, ela premia também o consumidor, então o consumidor vai, ele gasta, ele se dispõe a participar também do projeto, e no final ele ser premiado é importantíssimo, porque é um fechamento que precisa ser feito, o consumidor também tem que ser premiado nesse processo. Alguém estava rezando muito, e eu acho que deu certo, hein? A nosso sistema, eu acho assim, a oração faz o poder, né? Aí a pessoa rezou tanto que o nosso sistema travou. Então, assim, a gente teve 51 ganhadores. Então, assim, a gente está corrigindo para vocês agora, tá? E vai ser validado, tá bom? Vai ser validado, a gente vai dar essa premiação para essa pessoa, e tudo certinho. A gente tem que esclarecer para vocês, né? Porque a gente trabalha com algo claro, uma CDL é clara, e a gente trabalha com representatividade, né? Então, assim, só passando para vocês sobre isso. Então, temos 51 ganhadores do Likira CDL 2024. É uma numeração que não contava, então, né? Agora, aquela pessoa que acabou acompanhando aí o sorteio, a 51 acabou sendo beneficiada, então, no caso. Com certeza, né? A gente fica feliz, né? Pelos ganhadores. A gente estava contando por 50, agora é 51. Estamos felizes. Vamos estar recorrigindo, tá? A numeração, porque daí não segue a numeração mais, né? Daqueles que a gente fez no vídeo. Mas quem quiser acompanhar no vídeo, pode analisar conforme a voz que saía, a gente falando o nome das pessoas. Com a numeração, não bate por causa que deu mais, né? Infelizmente, não, né? Infelizmente, né? Pelo ganhador. Mas vamos estar analisando e passando para todos vocês.